As comissões de saúde e ciência e tecnologia da Alerj vão se reunir com os secretários municipais de saúde da região dos lagos para discutir o plano do governo do estado de transformar o hospital Gélio Alves Faria em um centro de imagem e diagnóstico. O hospital fica no município de Casimiro de Abreu e desde 2013 atende apenas como ambulatório. Internações, exames e cirurgias deixaram de ser realizados na unidade. Moradores da região questionam a transformação do hospital em um centro de diagnóstico e defendem que a unidade volte a atender a população. A gente precisa desse hospital, gente, ainda mais na Covid. A gente precisa que ele seja aberto e que ele funcione com 65 leitos. Esse hospital já atendeu de forma, há anos atrás, de forma muito positiva e é preciso que os secretários e os municípios sejam ouvidos, porque hoje a Baixada Litorânea sequer tem a rede de urgência e emergência. Vão participar do novo encontro o secretário de saúde do estado, Alexandre Kiep, representantes dos conselhos municipais de saúde e das secretarias de saúde das cidades da Baixada Litorânea Fluminense. Esse projeto não consta em nenhum planejamento recente das políticas públicas de saúde do estado. É muito importante contar com a participação social, como prevê o próprio SUS. Ninguém é contra, ao contrário, ninguém é contra que se tenha um centro de diagnóstico por imagem, mas a nossa ponderação, o nosso temor é que isso seja feito em detrimento de um hospital e a região precisa de leitos, pelo menos de baixa e média complexidade. Legenda Adriana Zanotto